Esse é o tubarão. É um animal muito perigoso e tem os dentes muito grandes. Tubarão. Essa é a água viva. Cuidado, pois elas queimam. Água viva. E essa é a arraia. Ela nada batendo suas barbatanas como um pássaro. Vamos repetir o nome dela? Arraia. Essa é a baleia. As baleias são muito enormes. Baleia. Esse é o camarão. Animais pequenos que se alimentam de algas. Camarão. Esse é o caranguejo. Você sabia que os caranguejos têm cinco pares de patas? Sendo o primeiro par dotado de uma pinça, que o ajuda na captura de um alimento. Vamos repetir o nome dele? Caranguejo. Esse é o cavalo marinho. É um animal muito legal. Vamos repetir o nome dele? Cavalo marinho. Essa é a foca. Excelente mergulhadora de grandes profundidades. Foca. Esse é o golfinho. Você sabia que os golfinhos são espertos, brincalhões, amigos, dóceis e muitos divertidos? Vamos repetir o nome dele? Vamos repetir o nome dele? Golfinho. Isso. Essa é a lagosta. Você sabia que elas podem viver entre 45 e 50 anos? Muito tempo, né? E o nome dela é lagosta. Esse é o leão marinho. Eles podem se locomover na água e na terra usando suas nadadeiras. Leão marinho. Essa é a lula. As lulas possuem o corpo alongado e tem 10 tentáculos. Vamos repetir novamente o nome dela? Lula. Esse é o peixe espada. É um dos maiores peixes que existe. Peixe espada. 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 Vamos repetir o nome dele? Volvo Essa é a tartaruga marinha As tartarugas são algumas das criaturas mais adoráveis do oceano E podem viver muitos anos Vamos repetir o nome dela? Tartaruga Esse é o tubarão martelo Ele tem esse nome devido ao formato da sua cabeça Vamos falar o nome dele novamente? Tubarão martelo Esse é o peixe palhaço Ele é todo colorido Uau! Cheio de listras, laranjadas e brancas Peixe palhaço Essa é a estrela do mar Mesmo sendo mais comuns Não são todas as espécies que possuem cinco braços Vamos repetir o nome dela? Estrela do mar Vamos lembrar o nome dos animais que aprendemos hoje? Tubarão Água viva Arraia Baleia Baleia Camarão Camarão Caranguejo Cavalo marinho Cavalo marinho Foca Golfinho Lagosta Leão marinho Leão marinho Leão marinho phải Peixe espada Peixe espada Canguim Polvo characters Cartaruga Tubarão martelo repreta Estrela do Mar E Peixe Palhaço Hoje aprendemos o nome dos animais aquáticos Agradeço por você ter ficado até aqui Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva Clica aí no gostei e compartilhe com seus amigos Beijos, até a próxima e tchau tchau